Janela partidária, federalização, o que vem a ser tudo isso? Janela partidária já está aí, o nosso consultor para política, doutor Noemir Felipeto, vai nos explicar. A janela já está aí, vai até o começo de abril. O que pode e o que não pode dessa janela, doutor? Olá, Antônio Carlos, internautas do Dourados News. É um prazer a gente falar sobre eleições, sobre direito eleitoral e as regras de cada campanha eleitoral. A janela partidária está aí, como você disse, desde o dia 3 de março até o dia 1º de abril. Qualquer deputado federal, qualquer deputado estadual ou distrital, se for lá de Brasília, pode naturalmente trocar de partido sem sofrer a sanção de perder o mandato. Foi criado em 2015 uma legislação específica em que autoriza, então, esses parlamentares detentores de mandato e que vão disputar as eleições gerais nesse ano, 2022, deputados estaduais, federais e distritais de Brasília podem perfeitamente trocar de partido sem sofrer a sanção da perda do mandato. Vereador ou vereadora, não pode? Não, vereador não. Por quê? Por mais que seja do legislativo, mas a janela partidária é nas eleições municipais, como aconteceu, por exemplo, há dois anos atrás, onde vários vereadores trocaram de mandato e não perderam o seu mandato. Trocaram de partido e não perderam o seu mandato. Então, essa é a vez agora dos deputados, dos parlamentares da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal. Bom, com relação à federação. A federação partidária é uma inovação na legislação eleitoral, ela foi criada agora recentemente. E o que é uma federação partidária? Em palavras simples, para que o internauta possa entender melhor. É um agrupamento de partidos a nível nacional que tem que funcionar também em todos os estados da federação, nos 27 estados brasileiros. Esses partidos, até seis meses antes da eleição, eles criam essa federação partidária, criam essa pessoa jurídica, e esse agrupamento de partidos, ele tem uma força de um único partido. Ou seja, podem ser um, dois, três, quatro, tantos partidos que quiserem, se juntar numa federação, ela funciona a nível nacional e também tem que funcionar a nível estadual. E esses partidos, por exemplo, federalizados, aqui na eleição de Mato Grosso do Sul, eles podem lançar seus candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal, candidatos a governador, e assim sucessivamente. Mas uma federação, por exemplo, esses partidos integrantes de uma federação, eles não podem lançar, por exemplo, dois candidatos a governador. Apenas um. Então, isso está sendo muito bem discutido, muito bem elaborado, porque às vezes no Brasil tem muitas pertinências locais, situações locais diferentes de um estado para outro. Eu acredito que algumas federações vão ser sacramentadas nos próximos dias. Isso pode complicar a cabeça do eleitor, por exemplo, ou não tem nada a ver? Eu vejo que não. Não, porque o eleitor, essa é a minha opinião particular, pessoal, o eleitor ele vota no candidato. Por mais que um partido mais organizado, mais robusto, ele possa fazer mais votos, fazer até mais parlamentares, mas o eleitor basicamente ele vota no candidato. Eu acho interessante as federações, porque muitos partidos a nível estadual, por exemplo, nessas eleições gerais, não conseguiriam, por exemplo, lançar 25 candidatos a deputado estadual, 24 mais 1. Essa também é uma nova atualização da legislação eleitoral, no caso aqui, pegando 24 deputados estaduais que nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, ou 8 deputados federais, cada partido pode lançar até 9 candidatos. Uma federação, ela pode mesclar isso, ou seja, são mais membros, mais filiados, que formam uma robustez maior e podem lançar assim com mais tranquilidade. Não precisa ficar aí caçando, procurando candidatos, candidatas, mulheres, onde nós percebemos que sempre existe uma dificuldade maior para você conseguir aquele número mágico, aquele número mínimo lá de 30% de um sexo. E até as pessoas acabam se confundindo, Antônio Carlos. Não, tem que lançar 30% de mulheres. Não, é 30% no mínimo de um sexo e 70% no máximo de um outro sexo. Só que mulher, obviamente, é muito mais difícil para você conseguir. Com relação às siglas partidárias, isso é bom? Alguém leva vantagem nisso ou não? Eu vejo que as federalizações é importante, e para as próprias siglas partidárias, porque eu vejo na federalização um embrião, Antônio Carlos, para que esses partidos possam, lá na frente, se fundirem e tornarem um só, como aconteceu recentemente agora com o Democratas e o PSL, que formaram a União Brasil. Então eu vejo que é um caminho que começa a ser perseguido por esses políticos e percorrido por todos, para que nós não possamos ter aí 30 e tantos partidos como temos hoje, mas temos lá no futuro, teremos no futuro 5, 6 partidos, cada um com a sua ideologia, cada um com a sua concepção política, como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, onde existem os republicanos e os democratas, apenas dois partidos. Agora, como é que você vai trabalhar no Brasil? Como é que um presidente da república, por exemplo, ou um governador vai ter uma base de sustentação com 30 e tantos partidos políticos a nível nacional? É muito difícil. Então, com essas federações, automaticamente, é um embrião para que possam diminuir os números de partidos e formar uma bancada no Congresso mais coesa, mais forte, ou nas próprias assembleias legislativas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto